Boa tarde, Alex, e os demais presentes na reunião. Em nome do CONASEM, da representação da região Nordeste, gostaria de dar boas-vindas a todos os técnicos e os coordenadores dos estados, os técnicos dos municípios, desejar um excelente encontro. Espero que vocês aproveitem o momento em que os técnicos da Anvisa vão estar aqui passando várias informações. E também é um momento de capacitação, onde esse momento vai se virar de uma prévia para os nossos encontros nas nossas oficinas regionais que deverão acontecer agora, nesse segundo semestre. Então, eu só desejar boas-vindas e desejar um bom encontro. Obrigado, Alex, pela oportunidade e pelo momento que será de grande contribuição. Um abraço a todos. Obrigado, Sônia. Obrigado pela presença de todos. Esse evento, conforme vocês viram a programação, está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar dessas ações de fortalecimento, das ações que a SNVS e os projetos que a SNVS tem executado junto com os estados e municípios. Falar um pouco do conjunto mínimo de dados e das capacitações. Partiremos, então, para um bloco de chat, de perguntas, de respostas, tirar algumas dúvidas, fazer alguns encaminhamentos. E, no segundo momento, a partir das três horas, vamos trabalhar com o monitoramento. E aqui a presença, agradecer a presença aqui do Júlio Hermes e de toda a equipe da Gegemon, aqui presentes, que vão falar sobre o monitoramento e o pós-mercado na área de produtos. E encerramos, então, com o último bloco de perguntas e respostas e para os encaminhamentos finais até as cinco horas. Sem mais delongas, sim. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença. Olá, bem-vindos a este webinar. É mais uma iniciativa de estreitamento de laços entre a Anvisa e as vigilâncias sanitárias. Nós tivemos um encontro presencial com os gestores em fins de março e apresentamos algumas ações da Anvisa e recebemos dos gestores algumas dúvidas. Isso nos motivou a dar continuidade nesta iniciativa, resultando no nosso webinar de hoje. Eu espero que todos aproveitem este evento e um bom webinar para todos. Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos aos encontros regionais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Meu nome é Alexandre Duarte da Mata, estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E o objetivo desses encontros é promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, visando a melhoria e a eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização, com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Na nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de Vigilância Sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações de Vigilância Sanitária é integradas com as demais ações na área de saúde. Entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir, intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de Vigilância Sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou o próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos órgãos de vigilância sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de vigilância sanitária. Desse modo, eu obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Para isso, eu necessito de um termo de políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da vigilância sanitária, da vigilância de saúde e da assistência básica. A integração dessas ações de vigilância sanitária com a vigilância de saúde devem ser consideradas como um grande desafio para os próprios sistemáticos de saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença. E o efetivo controle de doença lhe agrava os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade, ou seja, a vigilância sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde e, com isso, vamos estar colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional, muitas das vezes. A integridade. A Vigilância Sanitária se forma desassociada. Ela, às vezes, é fragmentada dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Não tem uma articulação, inclusive, entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam estaduais, municipais e até, às vezes, com a própria visa. O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E, muitas das vezes, ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque, muitas das vezes, a Vigilância Sanitária não participa dos Conselhos de Saúde. Não se faz presente. E aí, acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Como desafio? Como fortalecer a gestão do sistema? Fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. A atuação da Vigilância Sanitária atua de forma compartimentalizada e, muitas vezes, articulada com as demais ações do Sistema Único de Saúde. As ações de Vigilância Sanitária, muitas das vezes, associadas com as ações da Vigilância Biológica, Ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar de modelo, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, há necessidade de uma nova regulação. Então, elaboração e revisão dos códigos sanitários, de modo que amplie a participação dos entes federativos e possa prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como disse, necessito de um novo modelo de atuação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersectorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Eu necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos. Os usos e funções de cada isso tem um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposições e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de que? De ações prioritárias. E vou atuar de maneira diferente, de forma muitas vezes preventiva. E aprimoro assim meu processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então as ações de Vigilância Sanitária respondem situações de que? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falhas no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, de fabrizio e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado, com o planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar? Os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar é a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralizações das ações de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e organização das suas ações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação, hoje eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária com as demais atividades de saúde. Lembrando que, dentro do planejamento estratégico da Anvisa, temos lá que fortalecer as ações de coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso faz parte do planejamento estratégico da Anvisa, 2020 e 2023, que é o fortalecimento da integração das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados, temos ali como base um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento, com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento e promover a educação em Vigilância Sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos, e muitos de vocês já participam desses projetos, na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da Vigilância Sanitária de forma integrada. O projeto de Código Sanitário visa modernizar os regulamentos desses órgãos de Vigilância Sanitária e da saúde daquele território. E, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho, de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais, quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho junto aos outros órgãos e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas melhora, visam, a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas, eu realmente reduzo os agravos de saúde das pessoas que estão no meu território. A priorização da atuação da Vigilância Sanitária baseada no gerenciamento de risco visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade às ações de resposta da Vigilância Sanitária. E educação e Vigilância Sanitária na formação e na qualificação desses profissionais e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. E um conjunto mínimo de dados garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento, o fluxo de dados e de informação para a melhoria do meu processo de trabalho. e através do modelo de financiamento, eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de Vigilância Sanitária. Qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023, que foi acordado em reuniões no ano passado, com os representantes do CONAS e CONASENTES? É promover, com os estados, distritos, federais e municípios, uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização na execução das ações sanitárias baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais são os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo, dessa discussão, da implementação, da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e práticas do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos e a capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e o planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer esses processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer, ter melhor consistência no meu processo de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A ABNT diz que, para conduzir e operar sucesso de uma organização, é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é construído para melhorar continuamente o meu desempenho. Mas ele vai estar considerando o quê? Requisitos e padrões que satisfazem todas as partes interessadas. O que é qualidade? O que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características inerentes a um objeto, a um processo de trabalho, que satisfaz a requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos se o seu processo de trabalho, as suas resultados, atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais. E é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso não é a OMS, através dos seus procedimentos, diz que para atender a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam às expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos, pelos órgãos de vigilância sanitária, oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente e cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, então, conformidade a esses requisitos. Está certo? E de modo que, ao atender esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança e eficácia desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologias que são ofertados à população. Na RDC 560, de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pois prima pelo quê? Pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária, de modo a contribuir com maior eficácia e eficiência e efetividade dessas ações. Preferindo o quê? Minimizando o risco. Por que a adoção, então, do Sistema de Gestão da Qualidade no SNVS? se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões? Requisitos legais, padrões nacionais e internacionais. Para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência nos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho que atende a esses padrões nacionais a requisitos legais e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido. De modo que eu garanto a segurança e oferta desse produto e desse modo, tudo que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho, me traz mais confiança, mais segurança. E onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco. O que é risco para o seu território? Hoje, nós temos a Lei 13.874, de 2019, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica, e aí, considera os atos públicos para a liberação. Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses existem, eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o Decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, falam da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento. As atividades nível 2, são atividades que têm a licença automática, e as atividades de nível 3, que são consideradas de alto risco e essas necessitam de inspeção prévia ou licença inicial com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições da referência que nós utilizamos é entendemos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial de dano e a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. Quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicas, a exposição, a falta de higiene ou até a falha de produtos. Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala unqueada agora. Hoje, com um clique, eu consigo, não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco uma aplicação sistemática e consenso de um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos, que podem afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco não é simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. É pensar e identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto que possam causar consequências adversas, isso é uma para nível 1 ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica é a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que ocorra um evento danoso, ele é reversível, ele é temporário, eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediá-lo. E o alto risco, esse sim, de nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa se causar um evento danoso acarretando um morte ou ameaça e que possam ocorrer danos permanentes ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custoso. Então, para eu adotar um gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos através de fatores como natureza, finalidade desse produto e serviço, o grau de complexidade, mas, principalmente, o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido ao seu grau de exposição e à vulnerabilidade no território, se tornar uma grande, ter um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação de risco, aquela atividade relacionada ao grau ou dano ou impacto que ela pode causar. E, a partir daí, defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde e maior possibilidade de ocorrência de eventos danosos naquele território. Para isso, eu elaboro planos de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividades que você, no seu território, consideram de risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrência de dano? Que ações eu vou adotar para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? Para isso, identificar os riscos da saúde, o grau de aviabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar qual é a informação. Eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos. Identificação de documentos, procedimentos, para definição do meu gerenciamento de risco. Identificação dos tipos de empresas, estabelecimentos de serviços de maior grau de risco. E a descrição de empresas, estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, eu vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto, está certo? Que possa causar que aquela atividade econômica, que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco, e colocar em uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas, atendem a um risco menor. Então, seus planos de ações visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorra, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. O que você busca? O que nós buscamos? A segurança. segurança. Então, trabalhar sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. Então, para eu diminuir o risco dos meus processos, da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desses potenciagens. e o aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, tenho maior confiança. Para isso, eu necessito mapear meus processos, melhorar meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, prover a controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhoria. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos com a redução dos riscos, melhoram o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, asseguram a oferta de produtos e serviços mais seguros. O que queremos, com isso, trazer valor à sociedade, dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação. Maiores informações sobre os instrumentos de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa, vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos, até breve. Oi, sejam todos bem-vindos, meu nome é Cláudio Lixalva, eu sou coordenador da SEAVS, eu sou farmacêutico, e a SEAVS é a coordenação estratégica de ações em vigilância sanitária. é uma das coordenações da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em vigilância sanitária para crianças. A portaria 967, de outubro de 2022, estabeleceu o projeto Anviseduc para ações educativas de vigilância sanitária na rede de ensino básica, diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que no seu artigo primeiro, parágrafo segundo, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anviseduc é levar conhecimento de vigilância sanitária nas escolas da rede pública de ensino da educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. Então, já existe esse espaço curricular e as escolas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da vigilância sanitária. Esse projeto está na sua etapa piloto e nessa fase estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio com podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais do dia a dia para a comunidade escolar, questões de vigilância sanitária que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos a vigilância sanitária e também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que nesse projeto é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as Vigilâncias Municipais e Estaduais para que disseminem esse conteúdo de Vigilância Sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora já passando para capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nós temos a perspectiva de institucionalização do plano diretor de educação permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então aqui nós temos à esquerda o QR Code no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então essas necessidades de capacitação se encaixarão num planejamento de médio e longo prazo possibilitando acompanhamento e monitoramento tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então com isso se estabelece um fluxo de recebimento e encaminhamento das demandas de capacitação e com base nesses dados também nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária e para isso teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde nossa coordenação participa do centro de operações de emergências em arbovirose atualmente então nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos e internamente nós temos articulação com todas as áreas nós também recebemos rumores avaliamos fazemos articulação interna e externa acompanhamento apoio e investigação dos casos e também fazemos a vigilância ativa em todos esses processos nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais com alertas comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também agora sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente a questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços nessas ações de educação para a população nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica no projeto Anvisa Educa a abordagem da saúde única que envolve a saúde animal e também meio ambiente nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional esse plano de ação ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor presidente assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária área de assuntos internacionais aqui da Anvisa assessoria de comunicação a GGCIP GGTIM GGTS GGMED GGAR GELAS de laboratórios GGFIS de fiscalização e inspeção GGMON de monitoramento e é coordenado pela ASNVS então nesses processos todos tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação nós inserimos essa ação várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para o combate à resistência antimicrobiana muito obrigado agora vamos falar um pouco sobre a gestão da informação boa tarde mais uma vez agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária por que que necessitamos organizar integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do ASNVS a gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária primeiro um breve histórico da gestão da informação no sistema nacional de vigilância sanitária lembrando que compete a união no âmbito do ASNVS manter um sistema de informação e isso em cooperação com os estados estados federais e municípios lembrando que o registro das informações estratégicas estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS e o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos na tabela de procedimentos do medicamento e isso é o histórico como é que foi formada a gestão na vigilância sanitária ela basicamente copiou do que dizia se trabalhando na tabela de procedimentos a tentativa de disseminação de criar um sistema em vigilância sanitária se inicia com a criação do Sinavisa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e aí a primeira tentativa de criar um sistema e a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia sendo compartilhadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde a portaria como prevê a portaria 1996 de 2016 qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação hoje temos vários sistemas de base nacional temos aí o Multivisa Vigimédia SMGPC muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios mas há uma demanda da Unvisa junto aos estados e municípios também feita por preenchimento de planilhas e documentos formulários eletrônicos então eu tenho uma gama de sistemas SinaVisa Notivisa Vigimédia formulários eletrônicos observe que grandes dados e fragmentados todos eles muitas vezes não integrados e com isso uma disseminação de dados muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa e como já foi relatado uma grande dificuldade de acesso a base de dados nacionais por parte dos próprios estados municípios o que iremos propor então o que acontece desde 2016 é propor um conjunto mínimo de dados em vigilância sanitária é um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS então o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial estratégico de informações que possibilite o planejamento a orçamentação a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária e ele vai estar baseado no registro de situação sanitária então para eu ter esses dados eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos produtos e serviços isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária que é as informações de uso interno de cada unidade de modo a que dá apoio aos fiscais inspetores especialistas nas execuções das suas atividades como esse novo modelo se estrutura ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação de modo que eu posso a planejar agir a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho o conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados esses conjuntos estão lá com relação a identificação do estabelecimento produtos serviços de saúde unidades de vigilância sanitária os agentes que atuam em vigilância sanitária o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias então para eu poder montar esse conjunto de dados eu necessito ter um ciclo de informações de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão então eu necessito ter uma gestão documental uma gestão de processos uma gestão de projetos uma gestão organizacional uma gestão das estratégias para obter resultados como se vai buscar essas informações então eu necessito saber qual é a necessidade de informação para vigilância sanitária como eu planejo que dados são esses e como eu coleto esses dados né uma vez coletados os dados identifico as fontes de coleta desses dados como se dará o processamento o armazenamento dessa informação em que banco de dados em que base de dados eles estão estruturados como será feito o modelo desses dados e a partir disso eu posso trabalhar uma análise validação dessa informação e principalmente o que a disseminação como que é o fluxo de dados e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno e a partir dali como se fosse um ciclo de PDCA de melhoria contínua eu avalio o meu processo de trabalho com os dados eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação outras fontes de dados outras melhorias do meu processo então a gestão da informação ela está trabalhada na institucionalização do CMD no aprimoramento da governança na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de painéis analíticos o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária e por fim a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na nuvem para isso eu necessito identificar e processar mais uma vez necessidade da informação planejar a coleta e tratamento de dados analisar e validar e disponibilizar os dados em painéis analíticos como que eu pretendo estruturar isso como vai ser feita a implantação muitos de vocês participam e vêm participando dessa consulta já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVR atualmente nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais juntamente com os órgãos de vigilância sanitária e os cosentes de cada uma das regiões e aí estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais então os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais através disso um banco de dados de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesal tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação a partir disso conhecendo quais são as dimensões quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial eu posso definir as fontes de dados preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para a disseminação dessa informação bom mas o que é o catálogo de questões gerenciais né são as perguntas que eu necessito quais são as questões que eu preciso responder para atender a esse a ação estratégica que eu preciso adotar a minha tomada de decisão para isso eu preciso definir né harmonizar alguns conceitos como agentes de visão sanitária arrecadação intervenção notificação unidade de vigilância sanitária como que eu construo então essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados ele apresenta uma grandeza né e o objeto a que se refere e a partir daí eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos exemplo qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos a vigilância sanitária observe que então eu estou trabalhando qual é a grandeza do que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero medir a que me interessa então notificações é o meu conjunto é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados e a partir disso as dimensões período de tempo produto unidade eles vão definir as dimensões para responder essa minha pergunta então qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia são perguntas que eu posso fazer e a partir dessas perguntas dessa combinação eu posso ter respostas que possam orientar informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento então uma visão representa uma faceta da questão gerencial então qual é a quantidade de notificação de produtos da vigilância sanitária no ano de 2020 de medicamentos que foram notificados no Amazonas então eu posso medir quantidade de notificações nos últimos três meses eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro serve que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento mas para isso eu preciso definir conceitos e aí vem a necessidade de definir closários nacionais tesários ontologias que é a definição desses termos o que vai ser notificação o que é uma intervenção o que significa porte de empresa são importantes para a organização e a padronização da minha gestão da minha informação a questão gerenciais e identificação de fontes então para fazer meu processo para eu poder responder essas questões gerenciais eu necessito identificar que dados eu necessito foi a partir das questões eu identifico os dados meu conjunto de dados mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter coletar esses dados então eu preciso identificar essa fonte de informação para responder a questões gerenciais qual é a localização quais são as fontes a forma de acesso qual é a análise da qualidade e integridade desse dado a completude desse dado e a frequência que é atualizada desse dado então exemplo a questão gerencial qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária onde que eu posso obter qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão e a quem eu vou atender então a vigilância de Curitiba para responder essa questão gerencial ela utiliza dados do CNES do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas de capacitação vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária a partir dessa coleta de dados dessas informações observe que eu posso ter um cenário arquitetal eu não tenho mais a construção de sistemas um único um grande ensino avisa que eu vou ter todas as informações não eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos instrumentos de mineração de dados e aí tem vários no mercado eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros criar painéis para a minha disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão bom para isso quais são os próximos passos então entendemos nós que o conjunto de dados ele é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e como já vimos falando no desafio de integrar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território para isso para ser uma ação estratégica eu tenho que integrar ele à rede nacional de dados de saúde a NDS para isso é preciso pautar o conjunto mínimo de dados no comitê gestor da estratégia de saúde digital para padronizar identificar organizar esses dados também dar seguimento a esse debate mostrar a estratégia do conjunto de unidades e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária então alinhar uma programação nós vamos dar continuidade nesse ano de 2023 e 2024 a programação ainda de oficinas de formato tripartite junto com a Anvisa e os estados e municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas muito obrigado terminamos então nosso primeiro bloco apresentando aqui toda a nossa forma de planejamento de propor a vocês ferramentas para melhorar o seu planejamento e a atuação da sua vigilância sanitária e local na sua região de saúde e eu gostaria de dar a palavra agora ao Edmilson está aqui presente ao Geraldo a Carla ao Ávio por favor podem levantar a mão se tiverem dúvidas ou querem fazer alguma fala nessa parte do planejamento por favor a Edmilson por favor fique à vontade seja bem-vindo bom dia bom dia a todos só partilhar com os colegas que estão aqui acho que agradecer em primeiro lugar e parabenizar também a iniciativa de fazer esses encontros regionais eu acho que a gente precisa sim ter ampliar nossa capilaridade junto aos municípios quem executa efetivamente a política pública de saúde no território e fazer com que eles entendam essa construção que está sendo feita a nível do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária onde eles são o número mais numeroso de atores dentro desse processo que vão ser impactados influenciados pelo que está sendo construído aqui eu acho que de extrema relevância então eu acho que vocês têm que se apropriar dessa matéria desses conteúdos que foram apresentados a estratégia do Avizeduca a estratégia do CMD eu acho que são passos que a gente vem dando no sentido de potencializar a coordenação e gestão do trabalho nossa rotina de trabalho dentro do território e isso tende a agregar mais conteúdo para todos nós para que a gente consiga estar direcionando de forma mais objetiva e prioritária as nossas ações na agenda de trabalho que é extremamente densa dentro do território hoje a gente observa aí nossos bancos de dados das juntas comerciais das atividades econômicas que são de responsabilidade de cada um a gente vê um número extremamente volumoso de atividades para dar conta sejam aquelas que são licenciáveis sejam aquelas que não são licenciáveis mas que tem normas sanitárias a cumprir e que precisam também do nosso olhar atento e constante de monitoramento e controle sanitário a gente consegue enxergar melhor o território e entender qual o impacto dessas atividades na condição de saúde das pessoas que estão dentro do território que são de nossa responsabilidade cuidar da saúde dessas pessoas então ter esses dados melhor organizados uniformizados e harmonizados a nível nacional para dar mais condição inclusive de diálogo e troca de experiências entre os municípios adotando a mesma base de informação a gente tende a construir e evoluir cada vez mais dentro do SNVS lembrando que a gente tem uma responsabilidade que ela é pautada pela necessidade do território e a gente precisa simplesmente enxergar a necessidade que o território nos apresenta para melhor intervir sobre esse cenário então a proposta é essa de nos organizarmos dentro de cada pedacinho do nordeste do país e que esses pedaços consigam se unificar dentro de uma mesma linguagem que o CMD está propondo para que a gente consiga conversar de forma mais clara de forma uníssona todo mundo entendendo a mesma linguagem para que a gente construa junto um sistema nacional de indivíduos sanitários cada vez mais fortalecido e mais compatível com a necessidade da população do território brasileiro Obrigado Edmilson exatamente é o que a gente está atrevando fazer diferente para isso eu preciso ou me organizar nas minhas regiões de saúde nos meus municípios para que a gente possa se tornar mais efetiva essa viginação sabemos a dificuldade de pessoas muitos aqui estão colocando a questão do quadro pessoal mas isso pode ser feito de uma maneira diferente utilizando os instrumentos que estão dizendo a própria capacitação como foi apresentado as ações de capacitação não só dos profissionais mas de ações educativas a formação de profissionais que atuam na saúde da própria população e do próprio setor regulado fazer a inclusão econômica passa também por um processo de educação e vigilância sanitária essas pessoas não precisam eu abrir um negócio para depois eu fechar não nós queremos que eles mantenham o seu negócio mas antes de abrir o seu negócio sua fábrica de farinha sua fábrica de açaí o seu bolo ele que vai ser vendido em um grande evento como nós estamos em plenas festas juninas ele necessita saber entender como se manipula aquele produto qual é aquele serviço o que ele necessita para funcionar e aí trabalhar com as grandes organizações instituições que é o que o Cláudio tem apresentado aqui a gente trabalhar com convênio com essas organizações não só para melhorar a formação dos nossos atuais profissionais que atuem no vigilância sanitária e harmonizar esses conceitos e trocar essas informações mas também educar essa sociedade para que eu promova a inclusão econômica mas com segurança e não simplesmente ah porque não cumpriu a exigência eu vou fechar no outro dia que é o que diz a lei de liberdade econômica as ações de fiscalização podem acontecer e eu vou interditar a empresa então não adiantou nada isso não convém eu quero justamente eu tenho um entendimento pessoal que é o contrário então isso se faz através de educação leva-se tempo leva-se paciência e aí hoje nós temos a facilidade desses instrumentos eu queria antes dar a palavra de Milson eu queria dar a palavra aos coordenadores estaduais a agência pernambucana por favor Carla por favor pode se pronunciar você e sua equipe seja bem-vinda vocês conseguem escutar está uma chuva danada aqui estamos ouvindo bem Carla seja bem-vinda você e sua equipe toda aí todos presentes ótimo então aqui na sala a gente tem parte da equipe o Carla Roberta na área de serviço serviço de saúde do CCIH do CCIH Suziane gestão da qualidade eneida eneida alimento diogo diogo diário porque ela dá uma felicidade com ele Ramon Ramon você fez saúde e o César deve estar lá na sala que é responsável pela parte do medicamento deve ter parte da assessoria também que está na sala e para benizar Alex e a equipe Conazemes e todos que se mobilizaram para tornar possível esse momento é bom a gente ver que nós temos mais de 100 pessoas participando da reunião 334 pessoas estamos com 334 podemos chegar a mais já tem vamos lá divulgar acho que isso é bem importante ampliar essa participação nós temos parte das nossas regionais aqui são 12 regionais parte delas estão participando com a gente alguns municípios também já é entrado na reunião eu acho que é uma forma de mesma distância a gente estreitar laços estreitar essa relação no caminho dessa integração que a gente fala sempre tanto e às vezes por conta das demandas que acabam quebrando o nosso planejamento e tomando conta da nossa rotina a gente acaba por diminuir afastar esse processo de integração é bastante importante acho que o que você coloca como os pilares as estratégias de avançar nesse contarecimento de integração eu queria só chamar a atenção que eu acho que a gente vai ter logo em seguida a questão do pós-mercado que a gente vai falar um pouquinho o sistema de gestão da qualidade que está também muito ligado à base de gerenciamento de risco de gerenciamento de risco de gestão da qualidade eu acho que caminham bem próximos nesse processo e como a gente vai falar de laboratório eu já vou só antecipar dizendo que para a gente hoje um dos grandes problemas mesmo no avanço desse montanamento pós-mercado é a fragilidade que se encontra alguns nascentes incluindo o nosso aqui de Pernambu então um laboratório que não faz que trabalha só com análise de monitoramento prejudica bastante essas ações a gente já ficou várias vezes na área de alimentos né Neida como a nossa só nessa perspectiva da orientação sem trabalhar com análise fiscal então acho que a gente tem que avançar eu vi que também chegou um documento dos laboratórios chamando para uma reunião a respeito da nova RBC eu acho que vai ser bastante importante a gente falar disso mas um pouco mais no caso da análise clínica a gente está falando aqui nesse caso da análise cromatológica principalmente e a gente tem essa dificuldade acho que para avançar no monitoramento é sair só da análise de orientação e poder ter esse laboratório também a análise fiscal que hoje a gente tem bastante dificuldade muito agradeço mais uma vez não sei se alguns os nossos coordenadores querem falar alguma coisa aqui tá certo obrigado então obrigado AVE por favor bom gente então seguindo aqui o comentário Admilson por favor você está com a mão levantada a palavra é sua boa tarde a todos a todas primeiro Alex a minha fala é uma fala de agredimento e assim mostrar o empenho da Anvisa nessa questão do planejamento uma coisa que me chamou bastante atenção Alex foi na tua fala quando você coloca a questão do risco sanitário não dá para a gente hoje em pleno século 21 ver somente o risco sanitário dos produtos dos alimentos e não levar em consideração os agravos à saúde do trabalhador né eu acho que isso foi fundamental Alex e para mim assim isso é muito importante porque eu gerencio uma divisão de vigilância em saúde trabalhador e da trabalhadora no município de Olinda mas quando a gente olha para o cenário nacional das visas municipais fica parecendo que a vigilância em saúde trabalhador ela corre na margem do processo né e a gente sabe que está lá tanto na 6437 né em um artigo que diz que descumpriu outras normas de segurança saúde da população e o trabalhador e a trabalhadora ela faz parte da população né então isso me parece que é uma nova visão que a Anviva está vendo levando em consideração que a saúde trabalhadora ela vivia na margem do processo né e a gente tem a felicidade de receber no nosso estado de Pernambuco né essa senhora que falou agora que é a doutora Carla Barreta que ela já foi coordenadora de saúde trabalhadora a nível nacional então acho que em Pernambuco é que a gente vai ter mais esse olhar não só para o produto mas quem está atrás desse produto quem está construindo esse produto Carla doutora Carla seja bem-vinda aqui a Pernambuco e a gente está à disposição para contribuir nesse processo Alex saudação aí parabenizar a todos que fizer está fazendo esse encontro aí ok obrigada gente só para a gente concluir aqui essa etapa Marisa Eduane por favor seja bem-vinda Bahia obrigada parabenizar viu Alex pela iniciativa aí acho assim super importante essa aproximação contamos com outras vezes estamos também eu estou em casa que estou um pouco estou me recuperando de uma virose mas minha equipe está assistindo aí na divisa também e tem uma turma das regionais e de municípios também aqui da Bahia que estão assistindo então eu acho que pelo que eu estou falando aqui com eles está sendo super importante para todo mundo principalmente as regionais e o município que tem um menor contato com a visa então conhecer ter a oportunidade de discutir sobre o planejamento e dar sugestões eu acho extremamente importante para todo o sistema nacional de vigilância o que eu só queria acrescentar mais achei gostei muito do que havia até agora do que eu assisti até agora estamos já precisando de um recurso com o nosso com a nossa gestão da qualidade conformamos o núcleo de gestão da qualidade aqui na divisa já estamos implantando já começando a construir vários documentos e precisamos do apoio maior de vocês eu sempre sou sopidona sopidona e também pode pedir que a gente vai tentar um novo ciclo só para desculpa te interromper nós estaremos entrando no novo ciclo com o PROAD SUS esperamos que esse processo seja renovado e enteremos com o Integra Visa 4 e aí expandir mais para os municípios principalmente esses que queiram entender que a gente pode alcançar mais ou menos fazendo melhor com certeza concordo totalmente com a sua fala do processo educacional também venho trazendo para a divisa junto com a equipe isso com muita força então não só na parte de capacitação de qualificação dos técnicos que trabalham conosco e nas regiões do estado mas também junto ao setor regulado aqueles que já estão no mercado aberto e aqueles que precisam estar então uma aproximação que eu acho que foi bastante importante de abrir diálogo com esse setor porque eu concordo plenamente que o que a gente quer é que cada vez mais os serviços cresçam aumentem que a economia se estabeleça mais de forma sustentável e que seja com prestando uma boa assistência e produtos para a população então concordo plenamente e estamos no outro caminho também Alex que é a questão da qualidade regulatória é outra perna ainda nós já implantamos o núcleo de gestão de processos na divisa é o núcleo de qualidade na gestão da qualidade e querendo trabalhar um pouco dessa questão também da qualidade regulatória aqui no estado são as três as três pernas o que a gente está planejando caminhar por aí contando com vocês nesse apoio um abraço para todos aí presentes um abraço muito obrigado Marisa a Vivian por favor Vivian tudo bem então Alex eu queria só fazer um comentário sobre o que foi apresentado até agora como você falou da questão do planejamento eu acho que nós enquanto as nossas sanitárias temos que fortalecer os nossos planejamentos e mais que isso o plano em si que vamos dizer seria a materialização do planejamento eu sei que a gente está dentro do planejamento estadual de saúde mas assim até algo mais perto de nós porque às vezes aqui o que vai para o planejamento da Secretaria do Estado de Saúde não retrata tudo que a gente vive no dia a dia tem algumas ações lá de métodos e tudo mais mas acho que um documento construído assim ele iria nos dar mais norte em relação às nossas ações usando os princípios da integralidade também ter ações em concordância com as demais vigilâncias como você mesmo falou em relação a surdos a doenças a vacina se ele atendia dele vacina por exemplo mas será que como é que está a inspeção sanitária a fiscalização necessária de vacina no nosso estado como um todo como será que está acontecendo festas como a gente está vivendo agora como é que será que está se tem algum plano de ações de visa para o setor de alimentos mais direcionada a essa época do ano onde pode existir um risco maior devido ao consumo das pessoas então ter esse planejamento construir os objetivos com métodos com indicadores para que a gente possa avaliar possa monitorar e possa prosseguir então eu penso que seria importante a gente ter esse olhar e outra coisa também que eu trouxe a atenção foi quando você trouxe sobre a classificação de risco você trouxe uma coluna lá na sua apresentação de um caráter mais subjetivo porém que não limita ele não ele não ele não é tão objetivo como aquela classificação tal serviço vai ser alto risco médio baixo risco e ponto final mas sim considerar o risco que aquilo expõe ao consumidor né a pessoa ao usuário então eu achei interessante a gente trabalhar nessa aula assim como trabalha em serviço de saúde quando a gente faz a classificação de risco diário hospitalar a gente não usa mais o que tal setor tem um risco alto ou médio não e sim o que é feito ao que o paciente é exposto e sobre o consumo de dados eu fiquei prestando atenção porque eu vi que vocês vão começar lá puxando a informação dos serviços mas ficou só serviço de saúde eu não sei se vocês pretendem ver outros outros serviços que serão utilizados e uma outra coisa que eu queria falar aproveitar essa oportunidade porque eu sinto às vezes que se não teria um canal de comunicação mas mas não é que seja mais próximo das vidas estaduais com a não vida algumas áreas a gente consegue enviá-lo muito bom uma resposta rápida né a gente não vê-lo é respondido existe até grupos de WhatsApp em algumas áreas da não vida com os estados mas tem outras que ainda enfim a gente sempre sabe e a gente começa sem conseguir uma resposta para a nossa equipe de inspetores e até para as vidas municipais e a gente precisa um pouco mais desse apoio mas é isso obrigado obrigado Vivian você está perfeito o gerenciamento de risco é exatamente isso é a combinação tá certo você trabalha o risco com a severidade o impacto que ocorreia a probabilidade a probabilidade de ocorrer uma falha com a severidade da ocorrência dessa falha e o que a gente está trazendo o que é feito hoje na 153 na 66 na rede sim é só uma parte dela que é identificar o risco então aquela classe de risco ou aquela atividade econômica tem risco tal e aí isso serve para uma primeira etapa do gerenciamento de risco como a gente apresentou para vocês aqui é etapa de identificar o nível de risco agora eu tenho que trabalhar e estamos propondo a vocês que não fique apenas no licenciamento não é questão de conceder um alvará uma licença inicial uma licença prévia as atividades de fiscalização serem planejadas considerando o gerenciamento de risco a sua atuação trabalhar o histórico a informação que vocês têm e aí entra o conjunto mínimo de dados que é todos os tipos de estabelecimentos e a gente poder trabalhar esse conjunto mínimo de dados na rede nacional de dados de saúde que é RMDS está lá não preciso ficar criando outros formulários as informações na área de serviços de saúde já estão na RMDS não preciso entendo eu posso estar equivocado mas se eu consigo integrar e buscar esses dados que já estão lá no próprio serviço que já são preenchidos não preciso pedir para que eles preencham outros formulários olha a agilidade e ganho que eu ganho de otimização no meu processo está certo e fico muito feliz espero existir tudo isso é partindo agora alguém do COSEMES sou eu da sua equipe alguém aí do COSEMES queira falar para a gente poder partir para a próxima pode seguir acho que já foi contemplado em algumas falas para não ser repetitivo tá perfeito então gente lembrando todos aqui nós vamos partir para o segundo bloco como falou a Carla Baeta nós vamos trabalhar agora a questão do monitoramento e principalmente a questão do pós-mercado mais uma vez eu acho que a gente tem que esquecer um pouco da questão da burocracia ou trabalhar ao ato cartorial da licença e sim as consequências ou a prevenção de que produtos e serviços são oferecidos no seu território de forma a trabalhar mesmo a questão da saúde no seu território como que a vigilância pode garantir essa saúde a oferta de produtos e serviços principalmente nos serviços de saúde como a Vivian falou a questão por exemplo da vacinação e da habilitação de leitos hospitalares lembrando então que já quem tem acesso aqueles que tem acesso ao chat podem ver lá no histórico vão encontrar a ficha de o formulário para a lista de presença é só preencher lá tá bom gente e para aqueles que não puderam acessar ou estão atrasados todas essa reunião está sendo gravada e ela vai ficar disponível no canal da Anvisa no Youtube muitos dos acessos vocês estão fáceis de acessar vão encontrar inclusive essas apresentações lá não demorando muito estando em tempo agradeço as perguntas e a manifestação dos colegas aqui estamos aqui com a equipe da Gelage Graziele e Julieme sejam todos bem-vindos Graziele Kerme boa tarde Alex colegas da Anvisa tudo bem palavra sua agora quem manda é você seja bem-vindo obrigada Alex bom boa tarde a todos meu nome é Graziele Araújo sou gerente da Gelasa que é gerente de laboratório de saúde pública a gente tem uma gravação aqui de uma apresentação queria ressaltar a fala aí da colega Carla Baeta dessa questão do fortalecimento dos laboratórios e uma peça fundamental para esse fortalecimento dos laboratórios eu acho que é essa articulação essa conversa que a gente está tendo aqui com as vigilâncias sanitárias então eu acho que vou abordar um pouco isso depois fico à disposição para qualquer pergunta e dúvida em relação à apresentação me coloca aí à disposição eu e o Guilherme também meu substituto e assessora aqui da gerência para a gente trabalhar aí junto temos auditorias agendadas coincidentemente no LACEM Pernambuco e na Bahia da região nordeste ainda esse ano mas muito com esse foco do fortalecimento de implementação do sistema de gestão da qualidade então a gente está tendo uma atuação muito forte junto aos laboratórios e a gente está aqui à disposição para isso tá bom? Alex se você puder colocar a gravação tá bom? Boa tarde a todos bom dia boa tarde meu nome é Grazinha Laraújo eu sou hoje estou como gerente de laboratórios de saúde pública da GELAS é um grande prazer estar com vocês aqui hoje nesse momento e eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos à vigilância sanitária a minha apresentação né vou abordar um pouco sobre a GELAS a gerência de laboratórios de saúde pública e o sistema nacional de vigilância sanitária organograma competências e coordenações das redes conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos que são as redes coordenadas pela GELAS RNL visa credenciados e habilitados na Reblas as normativas sanitárias de laboratórios analíticos dentre RDCs e guias específicos os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos a vigilância sanitária tanto os de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais a níveis estaduais e até mesmo municipais por que não né falar um pouco do sistema ARPIA que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras aí de produtos sujeitos à vigilância sanitária das auditorias que a Anvisa por meio da GELAS tem feito junto à rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias que tem como uma das funções regulatórias os laboratórios analíticos então vamos lá aqui para quem não conhece a GELAS né nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria que é do doutor Romsson e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada e as atribuições da GELAS dentro da coordenação do processo da rede de laboratórios de saúde pública de vigilância sanitária a GELAS coordena as ações por meio de a organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI que eu vou demonstrar para vocês mais à frente a gente também realiza um sistema de gerenciamento de amostras do sistema ARPIA junto ao INCQS com a manutenção e evolutivas do sistema a gente também realiza capacitações via AVA Visa a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também fundamentos básicos para laboratórios analíticos de controle de qualidade de produtos a gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle a gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos que são as RDCs e guias que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios a gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL Visa de forma gratuita e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a INCQS por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional a gente também tem memorandos de entendimentos e parceria com farmacopéias internacionais que dá acesso a outras bases temos também ofertas de curso e outro também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência temos cooperações técnicas também para execução de programa de monitoramento de analítico de controle de qualidade dos produtos a gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GT Lab para fazer as discussões da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária junto a ICG Lab do Ministério da Saúde Conas e Conasemes realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede num ciclo não inferior a quatro anos que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano com execução de dez auditorias e também fazemos reuniões periódicas com laboratórios da rede RNL Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos e aí é importante colocar estamos aqui num encontro nacional com representações de estados e municípios de coordenadores do sistema da gente ressaltar a importância da organização do sistema nacional de vigilância sanitária que a gente tem no âmbito federal incluindo aqui o Ministério da Saúde incluindo tanto a organização de vigilância sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal coordenado aqui pelo Ministério da Saúde a gente tem o NCQS que é o nosso laboratório de referência nacional e a Anvisa executando as ações de vigilância sanitária a nível federal a nível estadual a gente tem a Secretaria de Saúde aí temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas as quais esses lacens estão vinculados a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária então a gente tem essa organização do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio porque a Anvisa a gente esses são os laboratórios que trabalham para que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais mas estando vinculadas muitas vezes a entidade as secretarias de estados e municipais e não diretamente ao ente federal mas isso é importante até pela diversidade do país e das necessidades locais de cada um dessas localidades vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS a gente tem então a rede nacional de laboratórios de vigilâncias sanitárias que são os laboratórios oficiais que é o INCQS a nível federal os 27 LACENS e os 5 laboratórios municipais temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede REBLAS qual que é a diferença entre esses laboratórios essas redes coordenadas aqui a gente tem os laboratórios oficiais que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem tanto podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e aí as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções não só para fins de licenciamento mas também para fins de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais e a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede muito por meio também das auditorias fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios e essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa elas estão determinadas tanto pela lei 6360 também está regulamentada pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa então essa é a rede de laboratórios a composição da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que compõe é composta por esses 33 laboratórios a gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação tipo de ensaio para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local de uma necessidade de análise laboratorial então assim a gente tem 33 laboratórios que fazem de uma diversidade de ensaios analíticos que eles executam então na necessidade de uma análise laboratorial a gente indica fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório se o meu do meu estado não atende verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação aí da vigilância sanitária essa organização então ela é por perfil analítica por referência de localização geográfica de cada LACEM e NCEQS no âmbito federal dos municipais por competência diária de atuação e a gente considera alimentos medicamentos cosméticos saneantes produtos de canábis água serviços de saúde e os ensaios específicos que é uma diversidade de ensaio e nesse mesmo painel também a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEM no último ano então o painel anterior ele traz uma capacidade declarada e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel também traz para o histórico de análises laboratoriais registradas no sistema ARPIA que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos aí a gente colocou até os últimos três anos mais o atual aí os últimos quatro anos então aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises em relação à rede de laboratórios credenciados ela é uma rede que foi criada foi possível a gente regulamentou por meio da 390 e tem uma previsão legal para o credenciamento no artigo 73 da lei 6360 e esses laboratórios credenciados eles podem atuar de forma complementar aos laboratórios oficiais da rede RNL Visa também realizando análise de controle fiscal esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa atualmente a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar sempre busca-se uma capacidade analítica na rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa aí por meio dos laboratórios credenciados para verificar a capacidade analítica e ainda na ausência do credenciado a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal o que a gente não quer a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a vigilância sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para sua atuação a gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde o que que é essa rede Reblas né são os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária então qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade por exemplo a liberação de lote né como um terceiro de uma indústria esse laboratório hoje ele deve estar habilitado na rede Reblas né a Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação mas esses todos esses laboratórios eles devem ser licenciados pela autoridade local então a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio pode apresentar uma acreditação no Inmetro por escopo de vigilância sanitária ou então ele apresenta o RAL o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas a gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos né a gente tem uma série os laboratórios analíticos para eles funcionarem tem uma série de normativas aplicadas a eles em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos a gente tem a RDC 512 e a RDC 390 que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios a 512 ela dispõe muito sobre as boas práticas para o controle de para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também e a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade a gente os guias da Anvisa eles não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos para a utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no AvaVisa desses guias que podem nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações é de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial da 512 ela dispõe muito sobre as boas práticas analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade os guias não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos para a utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no Avanisa desses guias que podem nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo um a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações é de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial não é necessário fazer uma coleta desse produto para encaminhar para o laboratório para confirmação se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária isso já é suficiente para adoção cabível não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação a gente sempre traz esse destaque aqui que é um ponto que trouxe muita dúvida no início da divulgação da publicação da 390 mas eu entendo que hoje já está mais pacificado a gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento de igual forma também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado quando você aprende o produto já consegue identificar já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado a autoridade sanitária por meio de registro ela já pode tomar a sua ação sanitária não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular entrando um pouco nas capacitações eu já coloquei um pouco então a gente tem disponível no AvaVisa que é o ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária a gente tem dois cursos específicos para laboratórios que um é o fundamento básico para análises laboratoriais em produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade que pode ser ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também podem realizar esse curso entrando no ponto de programas de monitoramento a gente a Gelas além de fazer toda a coordenação dessas redes a gente também tem como uma meta estratégica vinculada a Gelas os programas de monitoramento eles não são exclusivos não são só conduzidos pela Gelas mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa mas a gente tem essa meta estratégica que encerra esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento de 2020 a 2022 a gente já realizou incluiu vários produtos em programas de monitoramento muitos direcionados no contexto da pandemia que foram os de kit diagnóstico de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares que está em andamento ainda mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos também muito com foco no Panvisa de resistência microbiana a gente fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando um diazidromicina que iniciou ainda no ano passado temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco com ácido peracético glutaraldeíde e detergente enzimático também que está em andamento fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos à base de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas então todos esses programas eles foram estabelecidos e foram executados coordenados pela GELAS mas em parceria com todas as áreas da Anvisa desde o registro ao monitoramento a fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio a gente demora mais nessa etapa de planejamento com definição e elenco de produtos definição dos padrômetros analíticos identificação dos laboratórios com a previsão de recurso orçamentário até mesmo da contratação de laboratórios então é um processo complexo mas que a gente tem atingido com êxito aí na realização desses programas e a seleção desses produtos ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base de risco daqueles produtos que tem um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos então no nível mais global a nível federal e aí a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais de produtos que sejam de maior risco no seu estado de uma articulação do sistema entre a vigilância sanitária do estado e o LACEM local podendo ter até outros LACEMs de outros estados e o próprio INCQS para também coordenarem e organizarem programas a níveis locais também para a atuação da vigilância sanitária local porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal no ano nesse ano de 2023 a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe em parceria com a FUNED a gente já está em fase de a gente já concluiu o planejamento a gente já teve aprovação ainda essa semana e pela Diriquato a gente já vai colocar isso em andamento é importante a gente destacar que esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado e envolvendo a própria Ministério da Saúde também para analisar alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos e a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos como metformina coridade ranitidina e piaglitazona e ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de aduterantes em suplementos alimentares mas que ainda estão em análise de viabilidade glicosímetros é um projeto que a gente fez que foi muito importante junto ao INCQS que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos mas a gente ainda não tem um programa estabelecido mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises essas são as listas de prioridades a gente já está na segunda lista de priorização de produtos com base no risco que está disponível no portal eu destaco os repelentes de inseto protetor solar bomba de fusão implante mamário que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro e aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública dos laboratórios oficiais como também para motivar o credenciamento todos os nossos programas de monitoramento eles são os dados dos resultados eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis viais aqui eu trago os exemplos de alguns como o de kits que a gente já analisou mais de 536 amostras como também o de saneantes hospitalares de alto risco mas todos eles a gente sobe assim que recebe o laudo a gente impõe nesses painéis viais sobre o sistema a gente tem uma parceria com o INCQS para as evolutivas do sistema ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados a gente está nessas evolutivas a gente já avançou para assinaturas eletrônicas temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023 com várias ações que já foram desenvolvidas uma já foi implementada que foi a assinatura outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do Arpia com muito com a higienização de catálogos ajustes de conceito redesigns dos fluxos muito com base nas experiências dos lacens e das vigilâncias sanitárias e um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do Arpia a gente também terá o acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS conforme a configuração dos programas então esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las como produtividade analítica a participação do laboratório em programas de monitoramento a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT esse ano a gente vai nos lacens já foi no lacens Maranhão semana que vem estamos essa semana estamos no lacens Goiás em seguida a gente vai estar no IAL e NCQS lacens Santa Catarina lacens Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Amapá Amapá e Paraná é importante o ano passado eu estive no ciclo nesse ciclo nas auditorias que foram realizadas em 2022 eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças forças e colocando da importância da articulação dos entes do sistema eu coloco da vigilância sanitária do estado e do LACEN também laboratório central do estado é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma uma fortaleza mas também como uma grande ameaça então da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a vigilância sanitária local e o laboratório central para fomentar tanto as análises pontuais tanto quanto um programa de monitoramento a nível local a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados mas em alguns outros nem tanto então a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da vigilância sanitária é muito importante para fortalecer a ação da vigilância sanitária vou falar um pouco com vocês sobre o GBT que é essa ferramenta da OMS para avaliação regulatória a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pelo OMS ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas a gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta de BT tivemos várias recomendações e aqui eu chamo a atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados a questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios analíticos centrais esses lacens na incorporação desses indicadores do SGQ do GBT para poder a Anvisa não a Anvisa mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS facilitando e favorecendo a indústria nacional a compra de medicamentos por organizações internacionais e isso tem um impacto muito positivo para o Brasil para o desenvolvimento do país A gente fez várias muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT a gente coloca alguns guias as evolutivas do ARPI as capacitações desenvolvimento desses painéis para publicidade dos dados a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também com os processos de credenciamento auditoria dos programas e para 2023 a gente o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS e AL e Santa Catarina além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando um processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês é muita informação mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento Olá a todos Isso, só rapidamente antes de iniciar não tem nenhuma pergunta aqui no momento para a GELAS mas a gente pode eles vão voltar no final desse bloco agradecer muito o que está sendo apresentado acho que o que está sendo apresentado da GELAS aqui é a necessidade realmente das informações que estão disponíveis muitas vezes no portal a necessidade de capacitação é interagir cada vez mais com o seu laboratório por aos lacens e a gente através dessas informações que foram postadas na GELAS montar cada um seu programa de monitoramento considerando as capacidades ali não tem pergunta nesse momento no chat mas a gente vai deixar as perguntas para ir no final tá bom então agora a gente está aqui com a presença da Viviane toda a equipe da GEMON Viviane seja bem-vinda passe aí sua apresentação inicial antes da gente começar o vídeo por favor então boa tarde pessoal eu sou Viviane Marques sou aqui da Anvisa da GEMON da assessoria em nome da Cássia Rangel que é a gente geral que hoje não pode estar aqui ao vivo com a gente mas ela deixou uma mensagem para vocês falando aqui dos projetos da área e a gente está com a equipe aqui um representante de cada gerência aqui mais o pessoal da farmacovigilância vou deixar eles se apresentarem para estar aqui com vocês e no final das apresentações tiraremos as dúvidas que precisarem demonstrar o apoio esse tipo de evento a repercussão positiva que está sendo dada deixar a equipe aqui da pós comercialização aberta para apoiar vocês no que for preciso e a gente sabe da importância de fortalecer a área todas essas questões de avaliação de risco e dar seguimento a tudo que a gente tem feito aqui e a interlocução que a gente tem que ter junto ao sistema como um todo vou deixar aí temos a Glorinha não sei se ela conseguiu não estou vendo ela aqui então o Valfredo que está aqui que é o gerente de tecnovigilância a Ana Clary representando a farmacovigilância a Gláucia com o pessoal da GHBio da Emo vigilância biovigilância rede sentinela cosmeto e a vigilância de saniãs e tem o Thiago Brasil que é da área de controlados seria legal cada um falar um pouquinho se apresentar tá bom pode começar a Ana Clary Oi pessoal boa tarde obrigada Vivi eu sou Ana Clary eu estou representando a Júlia Vidal que é a gerente de farmacovigilância vai passar uma apresentação dela também explicando um pouquinho os nossos processos aqui da área é um bom evento para todo mundo eu entendi que a lógica da programação é a gente voltar no final né e a gente vai estar aí disponível para as dúvidas obrigada vou passar aqui para o Valfredo aqui que é o nosso gerente substituto boa tarde boa tarde pessoal hoje Vivi não estou aparecendo porque eu acabei de entrar que foi de outra reunião olá Alex olá pessoal boa tarde assim como a Ana colocou eu desejo para todos um bom trabalho agora nessa área do monitoramento a gente tem uma apresentaçãozinha também eu não vou me alongar muito porque a gente vai conversar um pouco mais no finalzinho que a gente tem um tempo aí para conversar valeu obrigado e bom evento para todos nós Glaucia Olá boa tarde estou representando aqui a gerência de emo e biovigilância e vigilância pós-dutos de alimentos cosméticos e saneantes em nome de Leonardo Oliveira que é o gerente da área e gostaria de desejar a todos um ótimo evento também nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos aí ao longo das palestras Thiago como gerente de produtos controlados substitutos representando aqui a gerente Renata Moraes e satisfação tê-los aqui e também estou à disposição para o final das apresentações para as dúvidas e questionamentos que trouxeram obrigado acho que todo mundo falou Alex eu agradeço a presença aqui de todos e eles vão estar novamente no final peço para os colegas falarem mais próximo no microfone que muitos estão achando que está muito baixo por favor Mayuto a apresentação da Gegemon Olá a todos eu sou Cássia Rangel Fernandes sou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos a vigilância sanitária e é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro regional e hoje eu vou falar um pouco do monitoramento pós-mercado e de como as vigilâncias sanitárias podem atuar nos processos de notificação investigação e monitoramento de produtos e as gerências que fazem parte da Gegemon vão trazer depois um maior detalhamento sobre esse processo de investigação de notificação e monitoramento bom primeiro trazer o que é o Vigipós o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária o Vigipós ele é um sistema que permite o recebimento e o acompanhamento de notificações de eventos adversos de queixas técnicas e desvios de qualidade que é o que a gente vai tratar hoje aqui e o objetivo é gerar dados confiáveis para a população sobre a segurança dos produtos e as tecnologias de saúde que estão em uso no país nessa definição ela é dada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde a portaria número 4 de 2017 que traz também que a gestão do Vigipós ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde a Anvisa as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde e aí trazendo um detalhamento das competências que tem na portaria relativa aos estados e municípios então a gente tem os estados com uma das competências de cooperar e supervisionar os seus municípios na execução das ações do Vigipós e de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão estadual e os municípios além de todas as suas competências no âmbito do Vigipós também de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão municipal e as notificações de vigilância sanitária então notificar é comunicar essa ocorrência de eventos esses problemas ou situações que são associadas a produtos e serviços que são regulados pela vigilância sanitária e eles podem ser notificados para a Anvisa sobre diversas formas então hoje a gente tem três sistemas de informação que recebem essas notificações o Notivisa que recebe notificações de profissionais de saúde de empresas e para a maioria dos produtos motivos que eu já vou apresentar aqui para vocês o Vigimédica específico para medicamentos incluindo as vacinas com a possibilidade dos profissionais do cidadão e das empresas fazerem a notificação e o Anvisa que eu vou trazer um pouco para vocês aqui é um sistema novo que foi lançado recentemente que por enquanto ainda não atende a todos os produtos motivos e o perfil hoje é para o cidadão e para as empresas mas temos a perspectiva também de ampliar para profissionais de saúde inclusive trazendo aí para dentro do Anvisa as funcionalidades que hoje a gente tem no Anvisa concentrando no único sistema as notificações exceto de medicamentos que se mantém no Vigimédica e temos ainda hoje e por isso a perspectiva do Anvisa alguns produtos motivos a notificação a entrada da notificação é por meio de formulário eletrônico seja para profissional de saúde como para cidadão como está citado ali por exemplo para cosméticos saneantes e nutrivigilância que o cidadão notifique por meio de um formulário então aqui os produtos motivos do monitoramento pós-uso pós-mercado a gente tem aí a nutrivigilância a cosmeto a tecmovigilância a farmacovigilância a biovigilância a hemovigilância a vigilância dos saneantes e os produtos controlados que também adentram o monitoramento pós-mercado mas na linha de fazer uma restrição de definições de regras específicas para a entrada no país desses produtos e nesse link na página da própria Anvisa a gente tem ali todos os o acesso rápido para a notificação de todos os produtos motivos da vigilância pós-mercado e falando aqui rapidamente do Enotivisa que foi lançado recentemente então o Enotivisa traz aí uma tecnologia diferenciada que a gente ainda não tinha trabalhado no âmbito da vigilância sanitária que permite a conexão direto da notificação que o cidadão faz e hoje ainda com o perfil de notificação exclusivo ainda para o cidadão que é recebido diretamente pelas empresas que vão responder a esse cidadão tendo a Anvisa ali monitorando e agindo quando necessário e numa perspectiva de um futuro próximo aqui do lado direito a gente vê esse fundo em fundo amarelo são os próximos passos do Enotivisa que também tem a pretensão de incluir um módulo para as vigilâncias locais trabalharem também nesse monitoramento e atuação quando necessário e claro com um sistema que esse é o grande diferencial com um sistema de detecção de sinais um módulo que vai conseguir trabalhar e monitorar essa detecção de sinais de segurança para que as vigilâncias sejam visu ou as vigilâncias locais possam atuar oportunamente então hoje o Enotivisa ele tem entregas específicas para cosméticos saneantes e para autoteste covid e no futuro próximo a gente está trabalhando com uma parceria com o Ministério da Gestão Inovação e Serviços Públicos para renovar um acordo de cooperação e poder incluir então os demais produtos motivos incluir um módulo para que as vigilâncias locais também possam visualizar e acessar e a gente possa ter um sistema completo e no futuro também incluir a notificação para os profissionais de saúde diretamente no Enotivisa e para finalizar queria trazer para vocês um pouco aqui essa é uma estratégia que está em vias de acontecer já no âmbito aqui da GGMON do monitoramento pós-mercado que é a criação de um grupo técnico tripartite com uma requisição de demandas de indicação de representantes por meio do CONAS e do CONASENS para que a gente trabalhe na harmonização dos procedimentos do pós-mercado então inicialmente a gente vai trabalhar com as inspeções em farmacovigilância e com as inspeções em técnico-vigilância e o foco é harmonizar conceitos procedimentos operacionais padrão qualificar essa atuação então do SNVS no âmbito do Vigipós buscando aí uma convergência operacional no âmbito do SNVS e nossa finalidade é trabalhar com boas práticas de monitoramento tem um alinhamento da atuação nacional para trabalhar com boas práticas de monitoramento e finalmente trago para vocês só ressaltando a importância do montamento pós-comercialização pós-uso que é a detecção precoce de problemas relacionados a produtos e outras tecnologias para desencadear medidas pertinentes para que o risco seja imediatamente oportunamente interrompido ou minimizado então deixo vocês agora com a apresentação dos gerentes da tecno-vigilância da farmacovigilância e da biovigilância para que vocês possam aí aprofundar nesse conhecimento de avançar no monitoramento pós-mercado muito obrigada grato pela atenção Olá pessoal sou o Alfredo Calmon estou gerente da área de tecno-vigilância aqui da Anvisa e pretendo conversar com vocês um pouco mais sobre essa temática bom só lembrando o que é o conceito de tecno-vigilância tecno-vigilância então sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização com vistas a recomendada a adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população essa atividade ela está regulamentada basicamente em duas RDCs a RDC 67 de 2009 que dispõe sobre normas de tecno-vigilância para detentores de registro e a RDC 551 de 2021 antiga RDC 23 de 2012 que dispõe sobre a obrigatoriedade da notificação de ação de campo por parte do detentor do registro trago agora para vocês alguns dados de notificações constante no nosso banco de dados do Notivisa nós já temos mais de 200 mil notificações desde 2007 sendo que 84% disso tem a ver com queixas técnicas trago aqui também dados de conclusão dessas notificações já passamos de mais de 69% de notificações concluídas observando que no primeiro momento a USNBS era a que mais fazia essas avaliações e investigações e em meados de 2014 e 2015 houve uma inversão de procedimento fazendo com que as empresas tornassem ou procedesse com a investigação dessas notificações e como a gente faz essa priorização das análises dessas notificações aqui por parte da área de tecno-vigilância então nós ao longo desses últimos anos tendo em vista a quantidade de notificações que seria praticamente meramente impossível analisar uma a uma por conta dos recursos que nós temos inclusive humanos a gente atuou no desenvolvimento de matriz de risco para que pudéssemos criar esse painel de priorização de avaliações dos relatórios de investigações emitidos pela empresa então nós temos esse painel esse painel ele foi construído com base em duas filosofias uma estabelecendo grupos de avaliação e a outra dando prioridade para avaliação considerando o P1 sendo de maior alto risco e o P4 de menor risco e observa-se por esse gráfico aí por essa lâmina que na grande maioria quase 95% das nossas notificações estão ali enquadradas como sendo de baixo e médio baixo risco então isso não sinaliza e aponta dentro dos recursos que nós temos para onde a gente tem que se preocupar em fazer a avaliação que seria ali no P1 e no P2 no primeiro momento e como a gente vem trabalhando em relação a proceder com a priorização para avaliação dessas notificações a gente construiu alguns fluxos né para que a gente pudesse usar desse painel e identificar quais seriam aquelas notificações mais importantes para a gente avaliar então aqui é um exemplo né eu trouxe um fluxo apenas e aplicando esse fluxo dentro do nosso painel de investigação a gente consegue identificar as notificações que a área nossa que procede com a avaliação dos relatórios de investigação da empresa então nesse caso específico aqui a gente teria que avaliar três notificações que foram feitas pelos hospitais sentinela que tem a sua relevância para que a gente possa avaliar interessante observar aqui que no próprio página do painel do próprio abre do painel ele já nos traz aqui uma tabelinha com quais seriam essas notificações que a gente precisa fazer a avaliação agora como é que a gente faz essa avaliação nós escrevemos um procedimento operacional de como fazer essas análises desses relatos de notificações esse procedimento ele está em via de encaminhamento para a área de qualidade aqui da Anvisa para se transformar num procedimento padrão Anvisa então nos próximos dias aí ou talvez no próximo mês a gente já tenha esse padrão Anvisa nesse procedimento e esse procedimento basicamente ele atua em três frentes em três momentos ou em três etapas melhor dizendo então nós temos uma primeira etapa onde a gente olha a coerência das informações que foram produzidas no relatório de investigação das empresas então se a condução da análise foi feita adequadamente se houve a identificação dos riscos associados ao problema se houve uma avaliação e uma análise da causa raiz com base em metodologias já estabelecida e reconhecida e aí a gente tem o FEMEA que muito se utiliza essas empresas muito se utilizam se foi feito uma análise do processo produtivo em relação à problemática identificada no produto se foi revisitado o seu gerenciamento de risco para algum tipo de adequação então isso basicamente dentro desse aspecto de coerência a gente observa esses itens que eu acabei de falar em outro eixo que seria o eixo da completitude a gente foca ou olha na questão do banco de reclamações se a empresa faz ou fez a avaliação em cima do seu banco de reclamações para saber se tem ou se tinha mais notificações relacionadas ao problemático daquela notificação daquele produto se ela apresentou o mapa de distribuição de onde foram colocados esses produtos se ela abriu algum tipo de capa para fazer algum tipo de avaliação ou ação corretiva eventualmente do problema acontecido se utilizou de ferramentas de investigação se há estabelecido taxa de ocorrência em relação a esse produto e como ela lida em dar o feedback ao cliente que fez a notificação ou que recebeu esse tipo de produto por fim o outro eixo que a gente também lida aqui é o eixo da conclusão e aí a gente observa se a empresa após essa investigação ela adotou algum tipo de ação de campo como por exemplo fez proceder algum tipo de recolhimento ou fez alteração em campo do equipamento por exemplo ou alterou o registro mudando as instituições de uso dando orientação complementar em relação a programática ou ela fez algum tipo de alteração no seu projeto no seu processo e isso ficou estabelecido nos seus registros de projeto de registro de produto eventualmente e em alguns casos em se tratando de produtos implantáveis como ela procede como ela procedeu como vai proceder em relação ao acompanhamento dos pacientes que tem esse tipo de produto bom bem brevemente era essa a mensagem que eu queria passar deixo nossos contatos aí para que vocês possam entrar em contato e a gente aprofundar o assunto muito obrigado Olá a todos eu sou Júlia Vidal eu estou como gerente de farmacovigilância na Anvisa na gerência de farmacovigilância que é a GFARM e vim abordar sobre notificação investigação e monitoramento de medicamentos que é o negócio da farmacovigilância a farmacovigilância ela é uma ciência e é um conjunto de atividades relativas a detecção avaliação compreensão e prevenção de eventos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos a farmacovigilância ela é uma colaboração mundial existe um programa internacional de monitorização de medicamentos sediado na Organização Mundial da Saúde e gerenciado coordenado por Uppsala Monitoring Center que é o centro colaborador da OMS para a farmacovigilância Nesse programa os países têm seus centros nacionais de monitorização de medicamentos e no Brasil a Anvisa é esse centro e ela compartilha então os dados de notificação de eventos adversos a medicamentos com esse programa internacional é uma colaboração de 155 países então é muito importante que tenhamos cada vez mais nossa colaboração nossa participação com dados de qualidade de farmacovigilância uma informação nacional pode ser útil para algum outro país do programa quando ele estiver verificando fazendo monitoramento da segurança de seus medicamentos a notificação de um evento adverso a medicamento ela ocorre da exposição de um indivíduo ao produto o medicamento e com a ocorrência de algum evento adverso quando a gente tem esse cenário é possível fazer uma notificação a Anvisa e o sistema utilizado para notificação de medicamentos é o Vigimed desde 2018 até então as notificações de eventos adversos a medicamentos eram realizadas pelo Notivisa aqui na Anvisa quem pode notificar um evento adverso para a agência um estabelecimento de saúde serviço de saúde o detetor do registro de um medicamento profissionais de saúde liberais com consultório e que não necessariamente estejam atrelados vinculados a um estabelecimento de saúde e o cidadão então a notificação de um evento adverso ela é aberta para todo o público a notificação recebida pela Anvisa então ela vai fazer parte do Banco Nacional do Vigimed e como nós recebemos fazemos parte daquele programa internacional essas informações elas também são compartilhadas com a base de dados mundial que é o Vigibase que é mantido por Uppsala Monitoring Center quando essas informações estão no Banco da Anvisa a gente recebe essa notificação a gente trata essa notificação realizando uma análise uma avaliação de causalidade aqui a gente avalia se de fato existe uma relação causal entre o evento observado e o uso do produto suspeito quando recebemos a notificação falamos de suspeitas de evento adverso porque a gente ainda não fez essa avaliação de causalidade e aí na avaliação de causalidade é possível que o analista aqui entre em contato com o notificador para trazer mais informações para cada caso a gente não dá retorno individual para cada notificação recebida cada notificação com análise de causalidade realizada ela sobe então para esse banco mundial para o Vigbase e existe um espaço um painel em que nós fazemos a identificação e gestão de sinais de segurança a base esse sistema que o Uppsala fornece para os países ele já tem ele trata duplicidades então quando a gente faz detecção de sinal duplicadas já foram descartadas existe ali uma possibilidade de ter um índice de qualidade da informação para cada notificação em que nós nos baseamos para fazer o sinal de segurança e existe método estatístico para detecção de sinal então fazemos detecção de sinal quali e quantitativa e se vemos compreendemos que é necessária alguma medida sanitária alguma medida regulatória com autoridade nacional nós a fazemos onde estão as visas nesse processo de notificação como fazemos parte de um programa internacional é muito importante a qualidade dos dados de notificação vou abordar mais à frente sobre dados mínimos para uma notificação mas é importante que as visas no seu território sejam capazes de orientar os notificadores sobre como notificar melhor e também elas podem fazer notificações elas têm acesso também ao Vigimed e se tiverem ciência elas podem fazer essa notificação para o Vigimed a avaliação de causalidade também seria uma atividade muito importante para a gente começar a pensar numa descentralização de ações de fármaco vigilância o Vigimed como eu mencionei ele foi adotado em 2018 pela Anvisa de modo escalonado então no primeiro momento entraram só as notificações de cidadãos e foram direcionadas à Anvisa mas a informação passou a ser hierarquizada depois quando entraram as notificações de serviços de saúde que quem pode visualizar o próprio serviço pode visualizar suas notificações no Vigimed as visas daquele território podem visualizar as notificações do serviço de saúde e a Anvisa por sua vez também pode visualizar essas notificações do serviço de saúde no terceiro momento entraram as empresas as notificações das empresas que foram direcionadas à Anvisa depois de 2020 tivemos evoluções melhorias no sistema e tanto as notificações das empresas quanto de cidadãos agora também podem ser visualizadas pelos níveis estaduais ainda não temos um terceiro nível no Vigimed para vigilâncias municipais trabalhamos ainda com o segundo nível de estado aqui eu ilustro para vocês como o estado verifica ele tem o acesso hierarquizado do seu território então o recorte aqui a Anvisa São Paulo vai ter uma lista ali de serviços que vão estar vinculados ao seu perfil e a Anvisa também faz a delegação das indústrias farmacêuticas para vigilância estadual então o estado é capaz de verificar no Vigimed quais são serviços e empresas aos quais estão vinculados o Vigimed é um sistema de notificação ele capta as notificações mas ele também gera os relatórios para a gestão das notificações e gestão enfim do sistema de farmacovigilância no território então essa aqui é a tela principal do Vigimed em que é possível aplicar os filtros de interesse e gerar relatórios gerenciais esses relatórios gerenciais atualmente são no formato de Excel planilha Excel mas ele pode trazer informações úteis para o planejamento e para o acompanhamento do desempenho da farmacovigilância pelos serviços de saúde pelos profissionais pelas empresas ali no seu território então aqui eu elenco algumas eu vou destacar que é possível verificar a gravidade por produto então os eventos graves por produto quais são os principais produtos notificados notificações por produto ali o segundo quais são os produtos mais notificados no meu território qual é o perfil do profissional notificador enfim distribuição por organização então quais são os serviços de saúde que notificam mais então existem ali informações que podem ser bastante úteis para as vigilantes sanitárias nos seus planejamentos sobre os dados mínimos obrigatórios eu já pincelei um pouco antes a ausência de uma dessas informações vai inviabilizar a avaliação da notificação para termos uma notificação reportável minimamente precisamos saber quem sofreu o que com qual medicamento qual paciente qual foi o evento e qual o produto suspeito a identificação do paciente ela é possível por iniciais e existem então codificações dicionários para informar qual é o evento adverso e qual é o medicamento o MEDRA que é o dicionário para as reações adversas e o DRUG que é o dicionário para medicamentos porque trabalhamos com essas codificações porque estamos com um volume cada vez maior de dados precisamos padronizar e falar a mesma língua então uma cefaleia é igual a uma dor de cabeça e aí o sistema ao codificar ele vai dizer falemos de cefaleia dor de cabeça está embutido nesse termo e aqui são os critérios mínimos os dados mínimos para uma notificação só que é importante que quanto mais detalhes tivermos na notificação melhor para a gente fazer análise de causalidade a notificação ela ainda pode trazer informações sobre indicação dosar dose pode trazer informações sobre o uso concomitante de outros medicamentos e ali a gente pode entender alguma interação medicamentosa que se desdobrou naquele evento ou mesmo um produto concomitante que provocou o evento e o notificador não entendeu como suspeito como medicamento suspeito então a riqueza de detalhes na notificação ela vai fazer muita diferença na qualidade da detecção do sinal temos um painel de notificação de farmacovigilância é possível então que hoje qualquer pessoa consegue acessar então as visas também podem acessar e entender filtrando por estado filtrando por nome do medicamento princípio ativo ou medra que é o termo para o evento adverso e ali navegar e ter alguma alguma análise descritiva da notificação dentro do seu interesse então é possível e destacamos que ali são as suspeitas de eventos adversos são as informações assim como recebidas pela Anvisa não estão aqui os tratamentos realizados pela área não estão aqui as análises de causalidade aqui é como o notificador enviou e por fim eu entendo que a gente pode aproveitar esse momento também para comunicar que existem treinamentos na página da farmacovigilância na Anvisa temos tutoriais então como notificar eventos adversos e também como selecionar melhor o termo medra do evento adverso para qual você vai notificar ou se você está analisando notificações para um evento quais são os filtros que você pode utilizar para alcançar as notificações relacionadas àquele termo de evento adverso como sistema nacional de farmacovigilância como sistema nacional de vigilância sanitária eu entendo aqui que existem ações que devem todos os entes devem fazer e aí a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica cada vez mais e como contribuirmos no sistema nacional mas eu entendo que cada ente deve fazer sua parte com relação a capacitação das instituições notificadoras então junto aos detentores junto aos serviços de saúde profissionais é importante que a gente capacite para que as notificações não tenham somente os dados mínimos mas quanto mais informação melhor a qualificação dos dados das notificações a questão da codificação como tratamos no programa internacional com centenas de milhares de notificações precisamos trabalhar com codificação precisamos entender medra e precisamos entender o drug por isso temos alguns treinamentos e a gente entende que as vigilâncias as estaduais hoje que tem acesso ao vigimédio elas podem fazer codificações elas podem verificar as notificações que estão recebendo e já realizar uma codificação avaliação de causalidade das notificações treinamento para isso no sistema nacional de vigilância sanitária como fazer análise de causalidade qual é o método para fazer análise de causalidade isso tudo a gente tem estabelecido na Anvisa mas entendo que também temos um desafio de descentralizarmos essa atividade e por fim auxílio nas investigações de sinal de segurança quando necessários então quando temos um sinal de segurança quando vamos compreender melhor vamos investigar esse evento é importante que tenhamos ali uma uma integração entre os entes para compreendermos melhor depois um sinal de segurança e tomarmos as medidas necessárias para cada caso bom desculpa ter me alongado um pouco mas eu achei importante trazer todos esses esses elementos para vocês e fico à disposição obrigada olá a todos dando continuidade às apresentações da gerente gerada de monitoramento o nome do melhor na árvore de leitão eu sou gerente de hemovigilância e vigilância pós-uso de alimentos cosméticos e produtos saneantes bem então a hemovigilância é um dos processos que a gente trabalha dentro da nossa gerência da GHV a hemovigilância ela consiste em monitoramentos dos eventos adversos relacionados ao ciclo terapêutico de todo o sangue sangue e seus componentes dos hemovigilância como se dá a hemovigilância ela corre inicialmente com a entrada da informação com a entrada da notificação pelo sistema que é uma notificação que é uma notificação que é uma notificação essa notificação ela sofre uma triagem para saber o que eu vou tratar de fato quais são as reações consideradas como leves moderadas e graves onde eu tenho aqui aquelas que eu tenho que trabalhar de alguma forma porque elas têm uma importância muito grande que são as reações que a gente chama de sentinela onde a gente consta aí os óbitos contaminação bacteriana doenças transmissíveis tralhe e raio isso aí eu tenho que estar olhando o tempo inteiro depois disso eu faço uma análise para investigar a causalidade para ver a relação do evento adverso com a transfusão de sangue com o procedimento de transfusão e essa análise ela é feita não só pela Anvisa mas também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante é um papel crucial que as vigilâncias sanitárias têm e após disso eu faço a conclusão e o registro dessa conclusão dentro do sistema Notivisa e o que que cabe então as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios dentro das ações de emo-vigilância primeiro é abrir a notificação em tempo hábito ou seja as vigilâncias elas têm acesso ao Notivisa com o seu perfil ou seja cada estado acompanha as notificações do seu estado o município do seu município o estado consegue ver os municípios vinculados que estão acasados dentro da sua unidade da federação então eu tenho que abrir a notificação verificar se as informações que estão contidas nessas notificações elas são suficientes para que eu faça uma investigação para que eu faça uma análise dessa notificação ou seja tem que analisar a completude dessas informações posteriormente eu faço uma análise dessas notificações como falei para analisar correlação causalidade registro essa ação o resultado no histórico da notificação isso aqui é uma ação importantíssima para que vocês vigilâncias sanitárias de estados municípios possam sim ter essa participação no processo de uma vigilância quando necessário realizar uma inspeção investigativa tivemos exemplos recentemente de vigilantes que entraram em contato conosco para poder entender como é que poderia fazer uma inspeção investigativa e aqui a gente abre esse caminho abre esse 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 para que vocês possam entrar em contato conosco e depois disso fazer a conclusão da notificação ressalto aqui que é importante que vocês concluam essa notificação dentro do sistema Notivisa ok e o que cabe a Anvisa então a partir do momento que a gente detecta alguma reação transfusional recentemente a gente entra em contato com essas vigilâncias com vocês para que vocês possam fazer essa análise essa investigação e assim como eu mencionei cabe as vigilâncias de estados e municípios a conclusão dessas análises então assim quando vocês não concluem essas análises quando o sistema não conclui as análises então a Anvisa vem para poder fazer essa finalização dessas notificações ressalto aqui que o papel de vocês é fazer essa análise então é importante que vocês concluam estejam sempre atentos às notificações de emo-vigilância dentro do sistema Notivisa bem aqui eu estou trazendo para vocês o painel que a gente tem de emo-vigilância um painel externo que consta as notificações que a gente recebe dentro do sistema Notivisa trazendo aí as reações transfusionais os incidentes graves os quase-erros graves que devem ser sim notificados então perceba que aqui nessa apresentação que eu trago aqui do painel a maioria das reações que a gente tem são reações de grau 1 ou seja são reações leves mas a gente também tem reações graves e óbvios e como eu mencionei no slide anterior essas devem ser analisadas investigadas pelas vigilâncias aqui eu deixei de um lado um QR Code para que vocês possam entrar e mexer no painel já tem um webinar que a gente gravou ano passado explicando como é que se utiliza o painel então entrem nos webinars da Anvisa procurem lá vocês vão achar o webinar mostrando como é que faz o uso do painel de emo-vigilância além disso nós temos também dados abertos ou seja planilhos com os dados brutos das reações transfusionais que a gente recebe aqui dentro do sistema notivista tá bom? Bem um outro processo que a gente trabalha dentro da GHB que a gente queria trazer para vocês aqui haja vista aí os últimos acontecimentos relacionados aos produtos para trançar modelar cabelos é a cosmetovigilância é um processo que a gente embora existe uma norma desde 2005 que rege que dispõe pela implantação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas pelos detentores de registro é importante que a gente entenda que a vigilância é importante nesse processo a gente destaca que a participação das vigilâncias dos estados que tiveram o maior número de notificações de casos de eventos adversos relacionados as pomadas para modelar e transpar cabelos que tiveram uma participação ímpar e muito importante em todo esse processo em toda a cadeia da cosmetovigilância nos trazendo informações realmente muito muito claras muito objetivas de grande relevância para toda a condução do processo então aqui eu deixo aqui só para destacar para vocês existe já uma página só sobre produtos para modelar e transpar cabelos que vocês podem consultar e ver quais ações que foram desenvolvidas até o momento e aqui do lado eu trago um modelo de um painel que a gente desenvolveu mas é um painel ainda de uso interno que traz os dados relacionados das notificações de eventos adversos relacionados ao caso das pomadas que a gente recebeu no nosso sistema e aqueles que também que as vigilâncias trouxeram para a gente tá bom então só para mostrar que a gente tem esse painel a gente está validando e avaliando a possibilidade de torná-lo público para que vocês também tenham acesso a essas informações bem, aqui eu trago um fluxo de como fazer de como eu fazer uma análise de um evento adverso relacionado a produtos cosméticos já que a gente já mencionou muito as pomadas e aqui mais cabe para todos os produtos cosméticos então a gente primeiro vai entender se é uma queixa de verbo se é uma queixa técnica ou um evento adverso a partir daí a gente vai avaliar se há dados suficientes para que eu possa identificar o produto iniciar uma análise de fato isso dentro do evento adverso que é o que compete a GHV e não a análise da queixa técnica que aí sim a gente encaminha para a gerência de fiscalização se o produto encosta-se no banco de dados da Anvisa é importante saber se ele está no banco de dados da Anvisa se ele é um produto falsificado se eu vou precisar entrar em contato com o notificante para obter mais informações e a partir do momento que eu tenho essas informações o produto já encosta-se no banco de dados da Anvisa aí sim eu vou inserir a notificação no banco de visa e aí cabe aos notificadores mas as vigilâncias também podem fazer isso a gente tem um exemplo agora dos casos das tomadas onde muitos notificantes eram das vigilâncias e nos colocaram essas informações ok? então a partir daí a gente começa a análise interna para que a gente possa assim dar a medida sanitária cabível no caso de produtos cosméticos bem, por fim e para não me alongar muito a GHB eu trabalho com outros produtos motivos como eu já mencionei lá no primeiro slide a gente trabalha também com a vigilância de alimentos com a vigilância que está relacionada ao monitoramento dos eventos adversos relacionados a todo o ciclo de células tecidos e órgãos humanos o ciclo terapêutico do uso desses produtos a gente trabalha também com a vigilância de saneantes e trabalha com a rede sentinela com a coordenação da rede sentinela aqui eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam entrar ver o que a gente está trabalhando entender como é que dá esse processo e aqui eu faço um apelo já pensando aqui no tempo reduzido que nós temos mas que as vigilâncias sanitárias dos estados participem muito junto com a rede sentinela na construção e no fortalecimento dessa rede a gente entende que as vigilâncias tem um papel muito crucial e muito importante na participação e condução da rede sentinela do ponto de vista local então é importante que vocês entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida estamos aqui disponíveis para vocês no que vocês entenderem que é importante a nossa participação a gente está disposto a ajudar vocês a tudo que vocês entenderem que a gente pode ajudar vocês no processo tanto de credenciamento de instituições para a rede sentinela como também nas demais vigilâncias que a gente trabalha dentro da GHB e agora sim para finalizar de fato agradeço a atenção de todos e como mencionei coloco a me coloco e coloco à disposição toda a equipe da GHB para esclarecimento de dúvidas e qualquer outras demandas que você estiver relacionado aos nossos temas aos nossos produtos motivos que a gente trabalha dentro das nossas gerências muito obrigado Giane mais alguém que o Giane quer fazer o comentário isso você pode dar acesso aí Glorinha só para ela pedir exatamente peço para levantar a mão eu peço por favor a gentileza que fica mais fácil para mim se levantar a mão é mais fácil mas todos estão tendo acesso sim tá bom gente eu eu só queria fazer a parte então assim até alguém aqui no chat colocou é muita informação mas a gente realmente tentou sistematizar de uma forma que todas as áreas pudessem minimamente apresentar para vocês dar um suporte e um subsídio inicial para a atuação da vigilância com base nas notificações dar um norte do que é feito aqui e fortalecer essa parte para vocês entenderem um pouco os processos e a expectativa de como essa atuação inicial do pós-mercado pelas vigilâncias não sei se alguém da equipe mas eu acho que agora a gente fica para as perguntas mesmo exatamente eu gostaria de aproveitar a equipe para reforçar uma das perguntas é o acesso ao Notvisa e ao Vigimed a Ana Clare já postou aqui vigimed arroba anvisa.gov.br e para o Notvisa por favor isso eu ia deixar justamente para a Glória que ela é a nossa referência aqui na Notvisa até ela pode falar um pouco sobre os perfis de acesso que até alguém perguntou aí dos perfis então deixa só um minutinho que ela vai falar um pouquinho sobre esse assunto eu não estou conseguindo achar a Maria Glória aqui na lista de participantes mais uma vez peço se ela está presente que ela levante a mão se não Valfredo fica por sua conta e risco aí então gente eu acho que antes de falar é falar um pouco mais é é é monitoramento rapidamente eu acho que o que foi passado aí é é uma pequena parte né do que toda a área vem desenvolvendo aí é se reestruturando novamente é como o Gegemon a gente vem fazendo um trabalho fortemente aí nos últimos tempos para que a gente possa de fato assim como há outras áreas é que já estão consolidadas como a fiscalização como a inspeção como o registro do produto a gente vem é trabalhando aí com o SNVS fortemente né para que a gente possa também consolidar essa área de monitoramento nessa perspectiva de de olhar para os dados que nós temos é trabalhar em cima de de critérios né de priorização com base em matrizes de risco né para que a gente possa de fato atuar com os recursos que nós temos que são poucos nós sabemos disso né em cima daquilo que tem maior risco então é eu acho que é é eu costumo dizer que essa pauta entrou na agenda mesmo né todo mundo tá falando sobre monitoramento em todos os foros que a gente tá participando e a gente quer participar em todos os foros né para que a gente traga essa nova não é nova né traga essa essa abordagem né esse olhar né em cima do das informações que nós temos e estão disponibilizadas aí alguns colegas já pontuaram que nós temos vários painéis com informações sobre notificações de eventos de queixos técnicas que pode ajudar aos gestores coordenadores a trabalhar em cima da das suas atividades aí principalmente de inspeção né relacionadas a isso a Gegemon vem também trabalhando fortemente no avanço das inspeções de monitoramento aí nesse primeiro momento na área de técnico de fármaco a gente tem retomado esse trabalho né para completar as ações além das avaliações das notificações e também das ações de campo enfim e a gente conta essencialmente com esse time da SMVS né todos nós né do SMVS né que a gente possa é trabalhar em parceria sempre para que a gente consiga né atuar em cima dos riscos dos produtos como a Cássia colocou na fala dela há um um esforço agora é muito recentemente de a gente trabalhar em padronização e harmonização é de certos procedimentos né a Viviane colocou aí a gente vai saltar nos últimos próximos dias aí é uma portaria né de a gente formar um grupo técnico para discutir isso né a Cássia também citou então assim são várias coisas que estão sendo desenvolvidas vocês devem perceber aí vários webinários ao longo desse tempo que a gente está colocando informações esse esforço grande e parceria com a SNVS aí por meio do time do Alex que a gente vem fazendo enfim é eu acho que acho não tenho convicção de que essa abordagem por meio do monitoramento ele pode ser uma alternativa né para que a gente consiga atuar de uma forma que a gente possa controlar os edições sanitários dos produtos em relação a essa questão do Notivisa tem um cadastro que precisa ser feito no caso do Notivisa há um há um disponibilidade disponibilidade para o Estado o Estado disponibiliza para os municípios a gente já tem detectado isso essa questão da disponibilidade para os municípios e a gente vai fazer aqui um uma intervenção aqui junto ao Notivisa né e área de tecnologia que dá Anvisa para que a gente possa deixar dar acesso aos municípios também porque todos nós somos SMVS né então assim há uma certa hierarquia nesse caso nesse momento mas a gente vai trabalhar para dar disponibilidade para todo mundo certamente agora deve ter respondido aí vai responder melhor a essa questão mas tem um cadastro que tem que ser feito sim bom acho que rapidamente é isso que eu queria passar do ponto de vista das hegemonias e das demais áreas Maria Glória pode liberar seu microfone está disponível já quer complementar por favor boa tarde boa tarde eu Alex tudo bem boa tarde para todos eu escrevi porque meu microfone não estava habilitado viu foi por isso que eu registrei ali bom então boa tarde a todos eu coloquei ali o link para acesso ao Notvisa por aquele link o profissional já entra direto na página ele vai ter que logar é claro os profissionais do SNVS ele tem um perfil técnico SNVS que é diferenciado do perfil dos demais profissionais que acessam e das demais instituições então nós temos um perfil diferenciado a gente tem a possibilidade de notificar acompanhar nossa notificação e também fazer o gerenciamento das notificações que são feitas o que isso significa significa que o que o SNVS pode acompanhar em tempo real todas as notificações que foram feitas registrar ali no histórico da notificação as ações que eles fizeram que foram feitas em função daquela notificação ou se identificou algum problema se avaliou o relatório enfim todas as anotações que são feitas pelo SNVS não são vistas não são passíveis de serem lidas pela empresa ou pelos notificantes exceto quando a gente conclui se a gente colocar concluída a análise da notificação daí quem notificou vai ter acesso é uma outra coisa que eu só queria lembrar todos vocês que desde meados de 2015 as notificações são disponibilizadas para a própria empresa detentora do registro fazer análise e investigação tem um roteirinho que nós colocamos ali no histórico que a empresa tem que tem que descrever minimamente aqueles passos e o objetivo é que a empresa realmente assuma aquilo que lhe é de competência porque ela é responsável e legal pelo produto que ela coloca no mercado e daí cabe tanto ao notificante olhar para ver se é coerente com o que a empresa discutiu com o notificante se for o caso ou com os entes do SNVS lembrando sempre que quando é disponibilizada a notificação todos os campos sensíveis eles são preservados eles vão eles não são habilitados inclusive os dados do notificante então é muito importante que as visas retomem esse trabalho de ter acesso ao notivisa e que trabalhem com esses dados nas suas atividades de rotina muitas já estão retomando isso inclusive no momento das inspeções e tal é importante que a gente faça esse movimento obrigado perfeito eu agradeço antes a gente vai para ouvir aqui as perguntas o pessoal da AP Vida por favor tem a pergunta não parte correspondido mas assim pode ser pode ser uma falha de quem voltou novamente uma falha para quem entrou novamente nessa parte para vigilância por agora mas eu fiquei um pouco confusa no que entra principalmente no que entra no Vigimed Vigimed notifica e é notivisa e é notivisa nos três eu entendi que a parte de medicamento vai para o Vigimed mas tem uma parte de medicamento também que ainda está no Notivisa e não é notivisa ou tudo que é relacionado a vigilância a farmacoligilância está no Vigimed não ficou mais nada dentro dos outros dois Ana Oi gente boa tarde Oi Carla tudo bem no Vigimed a gente está com uma divisão que o evento adverso está no Vigimed mas a parte de queixa técnica de medicamento ainda está sendo tratada dentro do Notivisa respondeu sua pergunta Carla e equipe então entenderam que o evento adverso vai ser especificamente no Vigimed então tu precisa para se entender as queixas técnicas de vida da qualidade do produto medicamento vai ter que acompanhar no Notivisa só reforçando né Alex que evento adverso e queixa técnica de dispositivos médicos continua no Notivisa e queixa técnica daí acho que a Glaucia pode até completar queixa técnica Bom, deixa para a Glaucia completar só fechando dispositivos médicos EA e QT Notivisa tá bom? Glaucia quer completar por favor? Olá, boa tarde inicialmente queria agradecer em nome do Leonardo o apoio que nós tivemos da equipe AP Visa na colaboração do processo de investigação em cosmetovigilância em relativa às pomadas que a gente teve uma grande demanda muito obrigada em relação às QTs é do processo de cosmetovigilância a gente recebe via Lime Survey poderia postar depois aqui por favor os links eu sei que foi apresentado na apresentação consta o QR Code vocês vão poder ter acessado e parar no YouTube eu gostaria de lembrar todos aqui aproveitando essa informação que as gravações estarão disponíveis no canal do YouTube lá vocês vão poder assistir compartilhar dar o like se inscrever no canal fazer tudo aquilo na receber propaganda de empresas objetos de vigilância sanitária é Glaucia então por favor depois você coloca aqui no chat Alex eu só vou reforçar sobre o Notivisa do E-Notivisa e o Notivisa eu acho importante deixar claro o Notivisa então ele é o sistema mais antigo que trata da entrada de queixas técnicas e eventos adversos então a gente falou um pouquinho da parte de medicamentos de produtos para saúde dos cosméticos tem a parte de emo-vigilância também e agora recentemente a gente lançou o E-Notivisa que é um sistema para interface do cidadão tá então ele é uma plataforma hoje apenas dois tipos de produtos digamos assim tá no E-Notivisa que é a parte de cosméticos saneantes e a parte de kit diagnóstico e que a gente está trabalhando aqui para novas frentes com relação ao envio de notificações do cidadão tá bom então é um projeto aqui começou aqui no ano passado há um desenvolvimento ligado aos ministérios da economia planejamento não é é uma parceria aí e a gente está em franco desenvolvimento aqui o projeto é grande agora vai entrar toda a parte de produtos para saúde tá se vocês quiserem complementar Alfredo mas só para deixar claro aí do E-Notivisa e do Notivisa então Notivisa é a nossa plataforma da vigilância ainda com maior demanda maior entrada né é o que o volume de trabalho é considerável que está dando alimentando os dados dos dados abertos dos painéis que foram falados aqui durante as apresentações tá bom eu vou colocar aqui o link dos painéis então é muito interessante que todos vocês acessem os painéis porque eles são subsídios eles estão congregando os dados aqui das notificações vocês podem fazer diversas análises desde nacional fazer tem muitos filtros que são interessantes que podem dar subsídios à atuação de vocês aí no estado no estado de vocês tá bom Glorinha quer falar um pouco Glorinha sobre o E-Notivisa não exatamente eu gostaria que agora a gente está na etapa final eu gostaria então que a presença aqui da Graziele e Valfredo e Viviane que fizessem seus encerramentos palavras finais para eu dar a palavra aos coordenadores estaduais aos COSEMES dos estados aqui presentes para a gente passar para o encerramento desde já agradeço a presença de todos aqui Viviane vou falar antes aqui para deixar para a Graziele e Valfredo finalizarem então agradecer a presença de todos a ideia que foi realmente dar uma maior contribuição aqui para fortalecer a atuação de vocês aí nos municípios nos estados tá bom e a gente segue a disposição a gente tem vários trabalhos aqui para esse fortalecimento e para estar junto aí do SNVS tanto do desenvolvimento aí do E-Notivisa né como todo como os processos harmonizados fortalecimento do Vigitó esse ponto obrigada Alfredo quer falar primeiro posso sim Oi Grazie Oi eu acho que só reforçar mesmo a fala da Viviane eu acho que mas todo esse esse sorso esse investimento de energia que todos nós estamos fazendo é nessa perspectiva né do fortalecimento mesmo e aqui em especial na área da Gegemon é o fortalecimento do pós-mercado nessa pegada aí do monitoramento né e e essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar né eu acho que Viviane lembrou bem colocando os nossos painéis aí eu também queria deixar e nós temos também no AvaVisa um curso de tecnovigilância na verdade um programa de qualificação de tecnovigilância que a gente pode colocar o link também aí vale muito a pena verificar lá e agradecer a todos a participação né e a colaboração né e que a gente fortaleça cada vez mais o nosso sistema de vigilância sanitária é isso aí graças Obrigada é primeiro acho que é parabenizar esse NBS por esse momento né acho que é o último né Alex fechamos as regiões né assim foram foram cinco dias intensos de tarde de inteira dedicada aos temas mas é muito importante né separar um tempo aí pra gente poder conversar sobre a vigilância sanitária atualizadas as ações e atuações e me colocar aí à disposição de vocês como coloquei nessa perspectiva dos laboratórios analíticos né vamos fortalecer as ações das redes oficiais que eu acho que esse é o nosso maior objetivo implementar os programas de monitoramento ampliar a capacidade analítica ver como se o meu estado não pode qual o outro lá sem que pode executar fazer no fabricante e é isso aí e fico à disposição eu a minha equipe toda da Gelas vou colocar aqui no chat também o nosso e-mail e bom trabalho aí pra todo mundo exatamente eu que agradeço a colaboração de todos aqui os envolvidos o tempo que vocês utilizaram estar aqui presente poder conversar com todos esses colegas nós tivemos oportunidade de norte a sul desse país de conhecer municípios que talvez nunca tivessem oportunidade que muita vez dos eventos era difícil de poder e hoje através dos instrumentos das mídias e dos canais de comunicação que nós estamos proporcionando de poder chegar a esses municípios a essas regiões de saúde e levar algum tipo de informação e de conhecimento como a própria colega postora que às vezes a gente com um custo muito baixo a gente poder trazer algum tipo de informação a esse que talvez necessitaria estaria muito difícil então eu só tenho que agradecer a toda a colaboração vocês são parceiros e sabem que a assessoria em nome do nosso assessor chefe Jonas está de portas abertas para o que vocês precisarem que a gente puder articular e achar melhores formas de a gente levar a vigilância sanitária a esses municípios e a essas regiões de saúde muito obrigado pelo tempo de vocês então para o nosso encerramento eu vou dar a palavra agora aos coordenadores estaduais aos COSEMES aqui presentes para poder fazer o encerramento Sueldo por favor a palavra é sua para a gente poder encerrar então é pessoal então é só mais agradecer Alex eu acho que foi uma tarde com bastante produção muitas informações até acho que se a gente tivesse mais tempo seria cada vez melhor para as pessoas poderem tirarem mais dúvidas acho que foram muitas apresentações e eu acho que quando você trouxe na sua primeira apresentação que é as ações integradas e o fortalecimento da gestão através do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária você traz muito bem esse aspecto e do que foi apresentado hoje então é muito mais agradecer a todos pelas falas e agradecer em seu nome como a representante aí do sistema junto ao GT Visa e em nome do Conasemes e em nome da Trechel agradecer a presença de todos os municípios aqui presentes os técnicos os coordenadores de estados e a todos os técnicos da Anvisa eu acho que agora é a gente partir para os próximos passos e fazer as oficinas regionais e continuar fazendo esses encontros que são que traz esse fortalecimento então como você disse a oportunidade da distância através das tecnologias encurta e fortalece o sistema então muito obrigado e um bom final de tarde a todos exatamente eu que agradeço a presença aqui de todos como a Grazia falou nós encerramos esse primeiro ciclo considerando o nosso plano de trabalho que foi acordado aqui como sou eu sobre isso a gente vem conversando com os representantes dos estados e dos municípios para a melhor forma de a gente organizar esse debate amplitude desse debate e abrangência desse debate de como planejar melhor as ações de vigilância sanitária e as ações de vigilância sanitária fazerem parte do planejamento do SUS então se muitos daqui trabalham com a questão do financiamento como muitos postaram aqui no site a questão do incentivo onde fica eu necessito que a vigilância sanitária integre o planejamento da sua secretaria de saúde só assim vocês vão conseguir garantir os recursos necessários para fazer as reformas para poder ter os veículos para executar de maneira organizada e eficiente as suas ações e para isso ter é a conhecimento desses instrumentos de gestão e planejamento como o sistema de gestão da qualidade como gerenciamento de risco nós achamos que é fundamental começar a ter conhecimento e começar a ter essa troca de informações né o conhecimento vai ser a base então a capacidade tudo que nós pudermos estar trabalhando isso então nós estamos encerrando uma primeira ciclo com esse essas apresentações espero que vocês agora em seus estados suas regiões de saúde se discutem isso comecem a conversar utilizem esse recurso como exemplo Teams ou WhatsApp ou outras ferramentas comece a se organizar e esperamos no segundo semestre estar trabalhando de outras maneiras utilizando outros recursos para poder estar continuando esse debate que não encerra só esse ano né Suelo esperamos estar progando e continuando com novos ciclos nos próximos anos 2024 2025 mais uma vez gostaria de dar agradecer a presença de todos obrigado pelo tempo de vocês e encerramos aqui a nossa transmissão agradecendo a todos aqui presentes mais uma vez muito obrigado tenha uma ótima semana para vocês abraço obrigado a toda equipe obrigado a SEVEC obrigado a todos aqui presentes tchau 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 Tchau.